Olá, sou teu de João Macedo Filme, ler a descrição sobre o João Macedo Filme, ver o vídeo A Vida do Shrek, tá bom, tchau. Aaaaaaah! Morri, não é brincadeira, tô vivo. Eu não entendi o que falou. Ai, essa doeu. Por que você fala assim, mas cara? Só me dá aqui, meu. Cale-se, 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 você me deixa louco! Aaaaaaah!